Pessoal, a maior reclamação que eu recebo em relação ao iOS 16 é a bateria. Tem gente pra caramba falando pra mim, Rodrigo, a bateria do iOS 16 tá muito ruim. E a cada atualização que sai, por exemplo, do 16.2 pro 16.3, a gente sempre fica naquela expectativa. Será que a bateria melhorou? Será que piorou? Então nesse vídeo eu quero deixar pra vocês três dicas que eu fiz no meu iPhone que melhorou pra caramba a duração da bateria dele. Você pode fazer aí com qualquer modelo de iPhone que com certeza essas três dicas básicas vai melhorar pra caramba a duração aí do seu iPhone. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Rodrigo Moreira, peço pra você se inscrever no canal e deixa também aquele like. Você que já tá vindo sempre aqui nos vídeos, muito obrigado pela sua presença. Solta o like aí que é muito importante. Bora ver, essas dicas são apenas três. Vale a pena você aí testar. A primeira coisa que eu recomendo que vocês desativem aí no iPhone de vocês tá relacionado ao GPS do seu iPhone. Em alguns momentos ele fica ligado procurando a sua localização e de certa forma isso não é necessário o tempo todo. Então a dica pra vocês é o seguinte, vai em ajustes, depois você desce aqui até privacidade e segurança e aqui em cima vai tá serviço de localização. Aqui dentro a primeira coisa que eu recomendo é que vocês desativem todos os aplicativos que vocês acreditam que o GPS não vai ser tão importante. Por exemplo, Americanas eu posso desativar, Ami Digital aqui eu posso desativar, o Ike Fome, se eu não estiver utilizando muito esse aplicativo, também posso desativar. O que eu não recomendo, por exemplo, é aplicativo de mapa, alguma coisa assim que certamente você vai precisar do GPS, eu recomendo você deixar durante o uso. Mas aqui, por exemplo, tem aqui Globoplay. Nossa, é até difícil falar, né galera, Globoplay. Mas eu coloco aqui, nunca, porque eu não vou usar o GPS nesse aplicativo. No Instagram dá pra deixar durante o uso, mas outros aqui que eu utilizo posso deixar aqui nunca. E se você tiver algum aí que tá escrito sempre, recomendo mais ainda que você desative o GPS nesses aplicativos. Então dentro dessa parte do GPS, essa é a primeira parte. E se você arrastar até lá embaixo, vai ter também aqui serviços do sistema. Clica aqui e você também vai poder desativar alguns. Por exemplo, eu não utilizo o HomeKit, eu vou desativar. Aqui dentro, alertas por localização, eu posso tirar também, que eu acredito que não vai fazer muita diferença no meu uso. Não desativa, por exemplo, aqui o Buscar iPhone, que é algo importante você deixar ativado. Mas você olha aí pro seu uso e vê qual deles você acredita que dá pra desativar e que não vai afetar o seu uso no dia a dia. Outra coisa que é muito importante desativar pra melhorar bastante a bateria, é aqui locais importantes. Quando você clica nele, vai pedir o seu Face ID ou o seu código. Beleza, coloquei a minha senha, eu vou desativar aqui os locais importantes. Isso daqui, sem dúvidas, gasta bastante a bateria do seu iPhone e vai dar uma grande diferença. Até comenta pra mim depois que vocês fizerem, se vocês sentiram diferença desativando isso daqui. Uma outra coisa, além dessa dica do GPS que eu recomendo que você desative aí no seu iPhone, é o IAE Siri. Nesse caso aqui, o meu ainda tá ativado, ó. Vou até tentar tirar aqui. O que que acontece? Pra que essa função funcione, o microfone do seu iPhone vai tá ligado o tempo todo, captando a sua voz, até que ele escute a frase. E aí, eu não vou terminar porque pode ativar o de vocês aí mais uma vez. Desculpa por ter ativado antes. Mas eu recomendo você desativar isso, que com certeza vai impactar um pouco na sua bateria. Pra desativar, você vai em Ajustes. Depois você procura por Siri e Busca. E essa é a primeira opção que eu já recomendo você desativar. Caso você utilize muito essa função, você pode manter, mas eu particularmente acho interessante desativar. E outra coisa que eu acho interessante, aqui, sugestões da Apple. Você também pode desativar essa parte aqui, que com certeza vai melhorar também a sua bateria. Dá pra perceber que são configurações bem simples, mas eu tenho certeza que vai melhorar a bateria do seu iPhone. Dá uma olhada nessa outra dica agora. Uma outra coisa que gasta muita bateria no iPhone são as notificações. Você pensa comigo, toda hora que chega uma notificação, a tela do seu iPhone vai ligar. Assim que ela liga, você já tá consumindo energia. Imagina isso durante o dia inteiro. Se você recebe muitas notificações, com certeza a sua bateria vai gastar pra caramba. A questão é o seguinte, nem todos os aplicativos são necessários que você receba a notificação em todo momento. Então, vamos desativar algumas notificações e desativar também algumas atualizações em segundo plano. Pra desativar, a gente vai em ajustes, depois vai em notificações e aqui você vai ter todos os seus aplicativos. O que eu recomendo você fazer? Deixa apenas aqueles que você realmente precisa da notificação na sua tela. Por exemplo, WhatsApp, Instagram, e-mail, né? Caso você receba muitos e-mails e também precise ficar por dentro do que tá chegando. Mas no meu caso aqui, por exemplo, esse aplicativo Airbrush, eu vim aqui, ele tava desse jeito, eu peguei e desativei. Então, você olha aí pro seu uso e vai desativando todas as notificações de aplicativos que você não precisa receber. Isso tem um impacto gigantesco na sua bateria. E ainda nessa parte, outra coisa que a gente pode desativar, que vai melhorar muito a bateria, você vai em ajustes, depois você vai em geral, depois vai ter aqui atualização em segundo plano. Aqui é a mesma coisa, você pode desativar a atualização em segundo plano de vários aplicativos. Nesse caso, eu vou deixar ativado só aqueles aplicativos que eu mais uso. Por exemplo, eu vou deixar Instagram, vou deixar o Facebook, vou deixar meu e-mail. Mas, por exemplo, ai que fome, eu não tô afim de comer mais besteira, então eu vou desativar também Airbrush, Amazon Alexa. Então, eu vou tirando todos aqueles aplicativos que eu considero que não são tão importantes pra mim. Dessa forma, eles não vão ficar atualizando em segundo plano, e isso, com certeza, vai melhorar muito a bateria do meu iPhone. Então, você faz o teste, vai tirando aqueles aplicativos que você considera que você não usa tanto, e dessa forma, você vai ver que a sua bateria vai melhorar. Se caso você tirar um e sentir falta das notificações dele, ou dessa atualização de segundo plano desse aplicativo, depois você vem aqui e ativa ele novamente. Mas, sem dúvidas, se você desativar aqueles aplicativos que você não usa tanto, pra que ele não receba essa atualização em segundo plano, sem dúvidas, vai melhorar a sua bateria no longo do dia. Pessoal, recomendo então que vocês façam um teste no iPhone de vocês aí, e depois até volta nesse vídeo e comenta pra mim se melhorou ou não. Fala qual versão do iOS que você tá. Eu tô aqui no iOS 16.3, foi a última que saiu, e eu acredito que vai melhorar sim a bateria de vocês. Espero ter ajudado dessa forma simples aí cada um de vocês. Solta o like nesse vídeo que ajuda pra caramba, e esse vídeo vai ser mais recomendado, e mais pessoas terão a duração da bateria aumentada, beleza? Então, até mais, solta o like aí. Tchau, tchau.